E a Bete vai receber nossa querida amiga, que alegria que ela tá aqui com a gente. Ah, vem cá comigo, vamos receber juntinho. Ah, então vamos, vamos. Vamos dar um abraço na Ana, depois você vai lá fora. Abraço coletivo em Ana Maria Guimarães. Fica aqui, Ana, fica aqui desse lado. Ah, querida. Gente, querida. A gente tava guardando vocês, viu? Nossa, que gostoso estar aqui com vocês, junto com vocês também. Bom demais. Saudade. A gente combina, né, Ana? Olha só como nós combinamos. Vamos ver o que ela vai fazer, Rogério? Eu vim até de flores assim, ó, pra ver, pra ela pintar umas flores ali, ó. E olha como ela tá linda nesse tom. Você viu? Primaverina. É? Vamos pintar, então? Vamos. Então vamos lá. E eu vou só acompanhar ali, tá bom? Tá bom. Porque eu já vou lá pra fora, mas eu vou acompanhar tudo. Eu quero saber o que a Renata vai te contar. Fecha. Combinado. Ana. Ui. Que lado que eu fico? Esse lado aqui é melhor, querida? Fica aqui. Tá bom. Aí eu pinto aqui. Bom, proposta de hoje. As estações do ano. Quatro estações. Nós estamos na primavera, nós mostramos só o da primavera, que é aquele ali. Tá. Mas é de uma forma bem didática também, tá, Beth? É, porque eu acho que é interessante a gente passar pra vocês algo que vocês possam realizar. Sim. Né? Não adianta eu mostrar todo o meu talento quando a gente não consegue mostrar uma didática. Você vai nos ensinar. Vou. Isso é bom demais. Pode começar. Vamos lá. Opa. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho que já temos aqui. Pulou. Pulou. Emoção, né? Deixa eu pegar a minha e pôr mais pra cá. É o seguinte, a gente vai fazer a pintura. Aqui eu vou começar com uma proposta, que é a proposta do verão. Eu acho que eu vou mudar de lugar mesmo, Anny. É. Aí você fica aqui. Fica à vontade. E o meu amigo Balinha fica aqui. Pode ser Balinha. Ele é o Balinha? Ele é o Balinha. Legal, Balinha. Vou mostrar tudo pra vocês aí em casa, viu? Então, Balinha é assim. Eu vou ter que usar um pincel liner longo. Aqui ele tá com água. Eu vou mostrar. Nós vamos fazer aqui o tronco da árvore e fazer as raízes. Tá? Essa parte aqui eu isolei com fita crepe pra depois, se vocês quiserem, colocar o nome da estação. Então, eu vou usar aqui a cor marrom. Aqui marrom. Pode ser um marrom mais escuro, um marrom mais claro. E todo pincel liner, ele deve trabalhar com a tinta mais líquida. O que vocês podem fazer? Pode ser usar aqui um gel pra matizar, que ele deixa a tinta um pouquinho mais líquida. Desliza mais facilmente, né? Desliza, principalmente na textura da tela, que é uma textura áspera. Ou, com um pouquinho de água, fazer um mingauzinho. Encher bem a ponta do pincel liner, pra ele ter bastante carga na hora de deslizar. Aí nós vamos aqui pro centro da tela. Lembrando que se a tela for muito rústica, vocês podem dar um fundo branco com um rolinho de espuma. Então, a gente vem e desce aqui. Olha só, esse pincel, apesar de ser liner, olha como ele também pinta bem o traço largo. Desce, vira pra direita, pra esquerda, pra baixo, em diagonal. E faz o tronco da árvore. Sobe e começa a montar os galhinhos. Com essa leveza, né? Isso, vocês podem notar que a gente trabalha bastante com o pincel liner na posição em pé. Não deitado assim, tá? Aí vocês têm mais firmeza. E aí, agora, a gente vai montando os galhos em forquilha. Eu molhei mais um pouquinho aqui, tô voltando. E vai fazendo as forquilhas. Não tem risco, né, Ana? Vai criando, né? Se vocês tiverem dificuldade, pode até criar um esboço pra ter uma direção. Porque a gente acaba tendo prática, né? Com os anos. E aí, quem tá começando, tá aqui. Essa aqui seria a estrutura da árvore. Lembrando, se vocês tiverem dificuldade, que imaginam um L pra esquerda e um L pra direita. Pra fazer as raízes. Mas como tá muito chapado de marrom, eu vou pegar agora um toquezinho de branco. Vou roubar aqui um toquezinho. Dá uma mesclada na ponta do pincel. E aqui eu vou fazer um tracinho. Vou até apoiar aqui a mão pra gente fazer um tracinho. Mais claro. E outro aqui mais mesclando. Saindo com um pouquinho do galho. Olha como a gente já deu um pouquinho de profundidade pra nossa árvorezinha. Só com um toquezinho de branco. E... Aperiu a profundidade mesmo. Ficou bonito. E agora, a gente vai usar um tipo de pincel, o leque, ele é chatinho, tá vendo? Vou usar aqui a cor verde. Pego um pouquinho do verde. Encho a ponta do pincel. Seco. Tem que tá bem seco pra ele marcar a pincelada. Como a gente tá pretendendo. Bate um pouquinho. E uma dica que eu sempre tenho aqui, mostrar, que eu acho que é legal. Antes de vocês colocarem o pincel na tela, bate num papel, num azulejo, pra vocês sentirem o que que ele está pintando, o que que ele vai estampar. O mesmo se aplica quando a gente faz as misturas das cores. Aí eu venho aqui pra tela. Olhem. E daqui pra baixo, eu vou fazer a copa. Então eu começo com movimentos na horizontal e vou batendo o pincel sobre a tela. E não tem problema o marrom da árvore ainda não ter secado completamente, né? Não, ele até vai ajudar numas mesclas mais escuras. E notem que eu não fechei totalmente os galhos, senão nós não temos profundidade. Sim. A gente tem que olhar atrás da árvore. Verdade. Né? E o fundo é branco porque eu fiz uma proposta mais clean, mas vocês podem também fazer um fundo em degradê de azul e criar alternativas. Ó, pegar mais um pouco de verde e venho pra vegetação. Já aproveito que eu estou com a cor verde e vou fazendo a vegetação. também deixando um pouquinho de espaço, passando por cima do marrom, porque a proposta é mesclar um pouco mais. Aqui também. E a ideia dessas quatro estações, Bete, é vocês fazerem uma composição de quatro quadrinhos. Sabe quadrinho de corredor? Sim. Tipo, gente, o que eu vou pôr no corredor? Ah, as quatro estações. Muito legal. Né? Que é uma proposta com 20 por 30, um tamanho bem interessante pra corredor. Ou nas escadas, né? Sempre é onde é a passagem. E aqui, vocês notaram que eu coloquei um pouquinho de branco, mostrar. Eu tô no verde, pego um pouquinho do branco, bato aqui pra ver que cor que eu tenho no pincel. Ai, que cor linda. E venho pra cá pra iluminar. E ainda estou mantendo uma profundidade, uma visibilidade através dos galhos. E iluminar também a nossa grama. Certo? E aqui seria a proposta de verão. Que no verão a grama tá bonita, verdinha. Vou fazer aqui um pouquinho mais de movimento, pra não ficar algo assim tão... uma linha. Excelente, Ana. Posso continuar? Pode continuar. Então, eu vou aproveitar a proposta e vou colocar... Até aqui verão. Até aqui verão. Tá. Vou aproveitar essa proposta mesmo e vou dar uns toquezinhos de amarelo. Tudo com o mesmo pincel, né? É, como ele tá seco, eu posso limpar... Deixa eu mostrar aqui pra turminha de casa. Aqui é o papel toalha, gente. Sempre que você quer limpar o pincel, vem pra cá, limpa. Isso aqui são 20 anos de uso, tá, Beto? Ah, eu adoro quando você mostra o seu material. Eu adoro. É, eu gosto tanto que eu tenho dó de trocar. Muito bom. Então, vamos aqui continuar com o amarelinho, pra iluminar o fundo. Vou dar uma luz um pouco aqui também na grama. Olha como vai mudando, gente. Ilumina. Limpei de novo o pincel aqui no papel toalha. Deixa eu virar. Limpa. Ó, já tá mais sequinho. O que eu vou roubar agora? Um pouquinho do branco. Branco puro. Pra me dar mais luz ainda. Que eu tô transformando o verão agora na primavera. Tá invertido ali, mas é primavera, verão, né, Inó? Primavera, verão. Verão, primavera. Primavera. E olha como que eu vou fazer, ó. Vou buscar a cor aqui, batendo. E venho pra cá. E sobre onde eu iluminei, eu jogo um pouquinho de magenta. Ou rosa pink. Aqui umas florzinhas que caíram. Então, limpo o pincel ou pego o outro mais limpo. Se vocês tiverem dificuldade, começar a cor ficar um pouco suja em função do pincel estar com o fundo verde. Lava, seca ou é sempre bom ter dois pincéis. Um pra cores mais claras. Aqui, olha, esse tom, tô buscando o tom aqui. Tá até rosado agora, né? Isso. Vou iluminar um pouquinho mais. Olha a primavera aí. Isso. É claro que é uma pintura estilizada, tá? E aqui também, além de estilizar a árvore, a gente pode fazer também cartões de Natal, né? Ah, eu vi a proposta ali que você trouxe. E aí, a faixa a gente tiraria para escrever a estação correspondente ao quadro. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ah, nós temos todas aqui. Que joia! Eu queria dar uma dica aqui para a turminha. Aqui, por favor, né? Hoje, hoje a gente está muito versátil. Então, a gente pode também usar um pouquinho de informática e trabalhar um pouquinho com o computador, né? Aqui você fez uma faixa? Sim, eu imprimi num papel metálico de 180 gramas e ficou como se fosse uma plaquinha dourada. Então, gente, olha, até aquela parte foi feito assim, no branco e no verde com as nuances. Aí, depois, a Ana coloriu aqui e foi que ela brincou, né? Que é sempre primavera-verão. No caso aqui, foi verão-primavera. Isso. E é o que a gente tem pronto ali, né? Vamos mostrar também os outros, Ana, que você trouxe? Vamos. Eu queria aproveitar o tempinho que nós temos ainda e fazer o pinheirinho. O pinheirinho pode mostrar pra gente, pinheirinho? Aqui, ó, inverno e o outono. Ó, o inverno tá frio mesmo aqui, né? E o outono. Tem os quatro, então. É aquele corredor da sua casa, é o vão de escada, não é mesmo? Que você pode fazer pertinho do corrimão ali. Enfim, faz o quadro, coloca na sua casa e fala, eu que fiz, aprendi lá no Kombi, né? Com certeza. O que mais você quer, querida? Os cartões também, né? Aqui, ó, a proposta do cartão. O pincel aceita bem esse tipo de material? Ele é meio cetinado? É um papel, né? Eu ganhei, na verdade, de um fabricante e... Olha, mais uma mensagem pra você aí, viu, gente? Ai, que lindo. Que a paz de Deus reina em sua família hoje e sempre. Olha. É, eu imprimi no computador. Que lindo. E fiz a pintura aqui e, apesar de ele ser metálico, ele aceita bem a tinta. Olha que legal. Aqui você brincou com pontinhos vermelhos, né? Eu vou fazer. Dá tempo? Lembra? Dá tempo? Vamos fazer rapidinho? Rapidinho mesmo? Eu faço no papel aqui. Então vai fazendo aí. Vamos fazer rapidinho. Ele é mais rápido? Então vai. Então vamos lá. Meu amigo Bolinha, né? Como é que é? Bolinha. Bolinha. Aliás, no inverno, nós vamos usar como referência a árvore que é o pinheiro. Sim. Tá? Que ela resiste ao frio. Eu tô falando e já vou dando à luz aqui, como tudo nós fizemos. Só que nós não vamos fazer os galhos, Beth. É tudo muito mais simples. Sim. Eu só vou pegar aqui o verde. Aqui. E fazer um triângulo. Bato aqui. Ó o pinheirinho aí. E vou dando uma espassada um pouco pra dar um fundo de transparência. O biquinho. Olha como eu viro o pincel pra conseguir fazer o biquinho. Vou roubar aqui tinta de novo. Aqui a nossa grama. Vegetação. Lembrando que vocês podem fazer pra vender, gerar renda, porque é super rápido. Um cartão de Natal que você mesmo pintou, gente. Ó, um pouquinho de branco agora no mesmo pincel. E agora eu vou dar a luz da neve em linhas horizontais. Olha como vocês vão criando a profundidade. Já tá bonito assim, Ana? Tá vendo? Já tá pronto. Praticamente já tá pronto. Só falta enfeitar com bolinhas. Como vai ficar esse aqui? Esse. Já tá aqui em cima, com as ideias das bolinhas, com o Feliz Natal e com aquela mensagem bem bonita pra você presentear. Ana, você pode ficar à vontade aqui. Tá bom? Muito obrigada. Eu só vou dar um recadinho ali, mas você fica à vontade. Eu vou fazer bolinhas. Esse canto é seu. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada ter você aqui com a gente, viu? Gente, tem o contato da Ana Maria Guimarães. Aprenda com essa mulher, viu? Ela é uma queridíssima nossa aqui. Aprenda com essa mulher, viu?